Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo o vestibular 2020 da Faculdade de Medicina e Enfermagem de Marília. Eu vou fazer agora a questão 40 de física. A questão fala assim. Um potenciômetro foi construído utilizando-se dois fios resistivos ômicos paralelos de mesmo comprimento e mesma resistência elétrica. Os fios são tocados por um contato móvel de resistência desprezível que desliza perpendicularmente aos fios, tornando todo o conjunto um potenciômetro. Esse potenciômetro está ligado a um gerador de 100 volts e a um amperímetro, ambos ideais. Quando o contato móvel do potenciômetro se encontra na posição indicada na figura, o amperímetro indica a passagem de uma corrente elétrica de 5 amperes. individualmente, cada um dos fios resistivos que constituem o potenciômetro apresenta, entre seus extremos, resistência elétrica equivalente a... Então, o que que era a grande sacada pra se resolver essa questão? É o seguinte, que os fios resistivos formam uma ligação em paralelo com a mesma resistência. Então, o que que você tinha que ter sacado nessa questão? Você tinha que ter sacado o seguinte, que a gente pode construir aqui o seguinte, ó. Vamos supor... Não, vou fazer assim, ó. Vamos supor que a ligação, ela foi feita da seguinte forma, que foi uma ligação feita assim, certo? Aonde, por exemplo, nesse pedaço aqui e nesse pedaço aqui, ó, quer ver? A gente tem aqui o amperímetro, vou botar aqui o amperímetro, e nesse lado aqui era o DDP de 100 volts, beleza? Então, o que que a gente faz? A gente sabe que aqui e aqui, eles têm uma resistência, a mesma resistência. Vamos botar uma resistência R sobre 2, né? Porque ele tem um fio, e esse fio tem o mesmo comprimento. Como ele foi ligado em paralelo, e nessa posição aqui ele tem a mesma distância, então, o fio inteiro que tem uma resistência R, cada metade vai ter uma resistência R sobre 2. Então, eu posso dizer que a resistência aqui é R sobre 2, e aqui a resistência R sobre 2. E que o fio inteiro tem uma resistência R, entendeu? Entendeu? É por isso que ele é R sobre 2. Então, só que o problema quer saber qual é o valor da resistência total desse fio. Então, a gente tem aqui, ó, dois resistores ligados em paralelo. Então, resistores ligados em paralelo, a resistência equivalente vai ser o quê? Hein? O valor do resistor dividido pelo número de resistores iguais. Então, eu sei que esse cara aqui vai ser o quê? R por 2 dividido por 2, porque são dois resistores iguais. Então, o REC vai ser, repete a primeira, troca o sinal, inverte a segunda. Então, a resistência equivalente vai ser igual a R sobre 4. Beleza? Só que ele quer o valor do resistor total, né? Do R total. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Pela primeira lei de Ohm, né? Qual é a primeira lei de Ohm? Quem vê? E onde? O que que eu sei? A DDP é igual a 100 volts. A corrente elétrica, ele falou que é uma corrente elétrica de 5 amperes, não é isso? E a resistência que a gente achou, que é a resistência equivalente, é igual a R sobre 4, certo? Então, fazendo as continhas, eu sei que 100 é igual a R sobre 4 vezes 5. Não é isso? Se eu simplificar esses dois aqui, dá 20. Então, vai ser assim, ó. 20 vezes 4 é igual a R. Então, R é igual a 8011. 8011 é letra A. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço. Tchau. Tchau.